As redes sociais, estamos aqui na primeira motocicleta e apoia Jair Messias, Bolsonaro, parabéns, hein, parabéns. Você que bota Bolsonaro, apoia também os deputados federais estaduais do PSL. É importantíssimo colocar Bolsonaro na presidência da República, que é o primeiro turno, 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 que é o primeiro turno. Valeu, Bolsonaro e Jair Messias! Foi lindo, foi lindo, bacana!